MÚSICA 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 Sendo assim, você precisa achar seu canto Algum lugar difícil de encontrar Porém, se alguém chegar, você tem que assustar Vem, bota medo Bota medo Só assim, pra não dançar Adeus Cuidado com os homens mal Não tenha medo, Fiona Toda princesa que se expressa fica trancafiada numa torre de um tempinho Mamãe botou boneca pra você Chiclete muitos livros pra brincar Mas não fica assim, não é tão ruim Qualquer dia, qualquer dia Seu príncipe vai chegar E então, o ogro fez o que os pais dele mandaram Encontrou um pântano bem fedorento E ali ficou Muitos e muitos anos Eu não quero um mundo feliz Já sou feliz aqui, como eu sou Com tudo temer, portanto, vejam bem Eu não quero um mundo feliz Eu não quero um mundo feliz Na festa quando eu E sou eu Posso que eu quiser Eu convido e volta a ver Eu quero um mundo feliz Eu quero um mundo azul de vocês Corocinhos, unicornios Enfiem no lugar Bem fundo e bem quentinho Sim Eu prefiro a vida assim Não é tão complicado Eu nasci pra ser sozinho E pra sempre detestado Todo livro fala em mim Como um degenerado Mas tudo bem Pois tanto mais Caguei pra ser amado Caguei pro mundo meu e feliz Eu creio meu, meu mundinho só deu E não é velho nem é feliz Mas é meu É todo meu Ele é meu Ele é meu Ele é meu Yeah!